Paulo Baier cobrou falta e César subiu mais que Bebeto para marcar de cabeça. Esporte 1, Central 0. Boa jogada de Moacir. Quis cruzar ou fazer gol, Moacir? Aqui valeu mais o resultado do que a intenção. 2x0. Luciano Henrique caprichou na cobrança de falta. 3x0. Careca descontou para o Central. Esporte 3x1.